Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal. Sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos. Bora lá! Colocar um auto-director. Boa, vou criar um novo, vou criar um novo. Exatamente. Elas mandou muito. Ensinou a mexer em tudo aqui. Vamos ver se eu não vou patetar, velho, mas pelo menos... Professor, estou triste com a nota do Enem, mexa uns pauzinhos aí para mim. Você da profissão deve ter uns contatos. É, a profissão é para ter uns contatos, cara. Ou ele pode te ajudar. E aí, Lohan? Ah, é bem melhor, cara. A rude nova do CS é muito ruim, cara. Infelizmente não tem como. É um programa, o Odonda. É um programa, mas tem que configurar um monte de coisa, velho. Salve, Ferrer. Me ajuda bastante. Já divulguei a live aqui. Estamos safe. Salve, AliArts. Como é que está, irmão? Olha quem chegou, velho. Salve, meu querido. Estava sumindo de CS esses dias. Estou na praia desde o Natal. Ô, louco, Fuma. Só fumando e pegando o sol. Sete meses estamos juntos, Fuma. Obrigado, mano, pelo sub. Queria eu estar na praia. É boa. Estou vindo para uma popzinha na B aqui. Direto ao ponto. O Lato já pega uma kill. Smokou a esquerda do bomb ali para dar uma travada. Tentativa de travar os TRs. Mas, mano, com essas kills aí, 3x3, eles não vão respeitar muito, não. O Nex até furou a smoke. Inclusive, entrou na partida aí o Nex. Pegou a primeira kill dele. Cold usou a smoke. A favor dele. Smokezinha roubada do CS2. Deixa essas brechas nas extremidades. E está aí, mano, do mal. E Cold ganha, né? Eventualmente, o que tivesse. No bomb da A. O Henrique já pegou uma kill importante aqui no Nex. no Capita. E já deve ter uma boa ideia. Que matou o Capitão de Lurker ali sozinho. E toma. Do No Way. Ok. Nossa, bagunçou o round, velho. Phelps ganhou tempo. Henrique não precisava ter se matado. Agora, agora complicou a vida do Phelps. Que o cara vai dar correu pra ele, ó. Ó, o Phelps mandou aí o link da agência de... Market dele. Se a gente tiver interesse aí. LuizBMU. Depois que picaram o corpo no 5x2, a Legacy veio forte. Você viu? Pisso, o fotógrafo tem vontade de um dia entrar para a área dos esportes. Imposta uma oportunidade de trampo nisso aí, mas... Sinceramente, acho que você não deve esperar a oportunidade. Acho que você deve correr atrás, velho. E, mano, que azedada no jogo da Imperial. Inclusive, Imperial... Alô, Zack. Pausar o jogo, não? Inimigo do Pause? Inimigo do Pause? Tomou 4 rounds seguidas e não tá pausando o jogo ainda, Zack. Porra. Duda GTZ. Tá achando que vai dar o quê aqui, PC? Eu acho que vai dar... Cara, eu acho que vai ter Imperial, por causa que o mapa é muito TR. E... Eles já fizeram 5 rounds de CT. Por mais que ela... Ó. Ó. Quase, quase o Vinny ganha esse 1x1 do Cold. Não dá pra você ficar economizando. Na minha visão, né? Eu não tô de coach. Que isso? Que isso? Nossa senhora, mano. Coitada do Lato. Se os TR fazem a grita do round na janela, eles mocam o rato, o mapa fica todo TR. Aí o CT tem que ficar recuado. Ah, não, velho. Pelo amor de Deus, velho. Alguém... Alguém... Alguém prende o... O descente que ele arrebentou com o... Nossa! É... É Riglit aqui, velho. Quem nunca errou que atira a primeira pedra, né? E aqui, ó. Falando em erro aqui. Esse split não saiu, acho que como a Imperial tava querendo, não. 3x4... Bom, eles vão jogar um 3x2 aqui no bomb da... Hum... Henrique teve a chance, hein, mano. Nossa, timing. Ainda pegou mais uma kill, velho. Sobrou... E o Frelpera ganhou o Clutch aqui, velho. Eu, tipo, não consigo entender por que a galera não pausa o bagulho. Não troca uma ideia. Eu não entendo, velho. Os dois times aqui, na minha visão, não... Não consigo entender, não, velho. Fake pause, né? Fake pause, é. Fake... No Way tá mirando ele também. Vou deixar uma tela do No Way aqui, ver se ele vai encontrar essa... Essa kill. Nossa, é gigante, velho. Gigante o Nex ali, velho. Gigante essa kill de Nex. Bom hold aqui de Dumau e Nex. Todas. O kill do Mal é um dos caras que mais trabalha, que eles já viram na... O próprio Fallen falou isso já. O kill do Mal é diferenciado. Quando ele passou um tempo lá com o pessoal da Legacy, na época da God Sent, ele falou que, mano, o do Mal era... Nossa, olha a jogadora do Lato. Platinho, é só ganhar tempo, velho. Beleza, quer matar mais um, mata. Opa. Felpera. Exequiar sem fofoca com dois jogadores... É um split, né? Com dois jogadores de Lurker pelo meio. E entrou, viu? Vira a tatiquinha aqui. Realmente trazer... Trouxeram uma. No mapa que já é TR. Olha a grana do Cold. Dropava ou foda-se? Ah, eu acho que eu dropava, cara. É porque eu tenho... Mas porque eu não sou jogador e porque eu tenho a cabeça muito... Ó. E o Nex pegou duas kills com a M4, velho. Então, acabou valendo a pena. Fez a dele e mais de alguém. Double... Double kill. 2x2. Henrique. Retake da Legacy, 12-11. Sobrevive. E vai ser mais um round. Em que eles agora, velho, tá... Continua quebradaço. Número 6, Coldzera. Vamos ver se ele vai arrumar alguma coisa. Tá difícil, né? Porque tá tudo desmulcado. Já morreu um. Ele tá ganhando tempo. O time dele tá causando. E vai aparecer agora. Errou o tiro. Marcelo, Coldzera. E tá morto, velho. Nossa. Nossa senhora. Aí jogou. Aí jogou merda na cruz aqui. Coldzera, 18 bonecos. Double kill dele. Importantíssima. E decente. O homem... Do pistol. Ele vai tentar tirar vantagem e jogar um x1, ó. Não deu. NT. NT. Ah, poderia ter jogado recuado. Dado... Dado... Bombe pros caras. Poderia. Mas também poderia ter pegado uma kill, recuado e ganhado um round. Já perderam ali. Deixa na tela do Dumao que ele tá bagunçando aqui, ó. Ele vai bagunçar. Ou ele vai ser bagunçado. Mas parece que ele vai bagunçar. Como vocês podem ver, ninguém tá mirando nele. Inclusive tem um cara do lado dele aqui, ó. Que maravilha. Ó lá. Beleza. Que beleza. Gigante o retake, mano. Gigante o retake da Legacy. Deu um pouco de sorte, claro. Dessa... Do que aconteceu aqui, né. Nex. Nex. Que acabou. Que acabou, galera. Confia? Confia? Nossa, que acabou. Verdade. Eu não tinha nem reparado no Vini. O Vini também tá off. Mas o Vini é capitão do time, né. Também. Coincidência, né. Os dois capitães aí não... Não performando. Não performando. Calves, perde a trocação pro do mal. Do mal. 4x4. Trouxe. Então, um jogo de... Umas decisões aí que você tem que tomar aqui. Se eu jogar um 2x2, ó o Nex de novo. Nossa, tá difícil demais a vida de Vini, mano. Triple kill de Nex. 14 bonecos. Matou o cara plantando. 3x0 aqui. Não tem tempo, Henrique. E há um ponto de fechar a partida Legacy. E, ó... Umas decisões aí que você tem que tomar aqui. E, claro... Já se complica no round. Tomou um double enter aqui. Nex do mal já foram. Mesmo assim, tá rolando um split A contra o Henrique. Com 3x2. Henrique... Jogou demais. Garante o primeiro ponto, é Imperial. Valeu, Diego. Valeu, pessoal. Que bom que vocês gostaram, velho. E aqui, mano, split B rolando. Mais uma defesa. Imperial. Olha, Imperial, mano. Double AT, será? Ah, você sabe o que eu gosto da Legacy? E agora, vamos ver o que o Vini vai arrumar aqui, velho. Agora fodeu, ó. 30 segundos. Henrique e mais um. E agora vai compor também o decente. Tá muito difícil o round, velho. Tá muito difícil o round, velho. Muito difícil. Acabou. Olha o Henrique. Clipa que é Riglite. Calma, Henrique. Beleza. 4K do Henrique, mano. Do Jaca. Sacou? E agora ela vem eles pra um round rápido pro bomb da B aqui. Falou, mano... Chega. Nossa, que pecado, mano. Olha as kill nas Smoke, pós-plante, azedo. 2x4, 2x... Ah, a x1 aqui acabou. Aqui é a lei dos times que não querem ganhar contra os times que não querem perder. Nada do que eles fazem tá dando bom, velho. Counter-terroristas ganham. Hum. Hum. Juntos, ó. Esperou o Nex. Travado com a Molly. É duro, Mosh. Vai lá, professor. Tamo junto. Vai rolar, ó... Dotinha hoje também não. Ah, aqui o Nex pegou um timing também. Esse cara aqui tá mais do que morto. Não chance. Olha o do mal, velho. Jogou dessa forma, obviamente, porque ele sabe que ele vai ter grana aí pelos próximos dois rounds. Então ele tentou... 点 Myers. Deixa o mate. Tinha... Tá bom. … Tempo. Fantasma. Mexicano. Sãoatique aí... Tio. Será que é? ωre imbeiria? O que enrique. Veja com... Ouro... Eu á... Óto... ... Olimpo. O que está achando aí Da Tuga Nossa Tô gostando bastante de Portugal Muito Tô feliz demais morando aqui em Viseu Já tinha morado já no Portugal Morei quase dois anos e meio Três anos no Porto Tô muito feliz E valeu pela presença aí Big Smoke Enrique Ai 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 mano Decente Decente Nossa Muito bom aqui de Lato Double kill do Lato velho Gigante Lato fica vivo meu filho 20 segundos de round É isso aí É isso aí É isso aí Lato Infelizmente não tenho o que fazer Meu parceirinha Não tenho o que fazer Só ganhar tempo 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 Lato Só ganhar tempo Lato Ganhar tempo Bartim ganha um x1 Mano Mano jogou muito Lato Jogou Boa coisa Não sei dizer essa informação Henrique Henrique já pega mais uma Ó E o jacaré tá crescendo Tá crescendo Quem cresceu na partida Filho É o Nex Que tava apagado Aí E Já tá lá Ó No geral Uma coisa Tem que dar muito mérito Pra Legacy Eles costumam jogar Muito bem defensivamente Cara Muito bem defensivamente Do mal Tá jogando muito bem Cara Esses dois aí Ó Do mal e Lato Olha isso É mais uma situação Que a Imperial vai perder Cara Felps Ele é Clutch Zer Tradeado Felps Que jogo Mano Que jogo É esse A Legacy Joga muito bem A situação É muito difícil De eu ver A Legacy Fazer patetada Muito É um game Euterno Vamos precisar De um break Antes do próximo jogo Infelizmente Aí pro Pra W7M Que tá esperando Vai ter que esperar Mais um pouco Porque os caras Vai precisar De um break Olha o do mal Meu Deus Quase Véio Quase Do mal Mano Bartim Travou com o mole Pegou uma kill E muito mal A Exec da Imperial Muito mal Rolou até TK Travadas aí Com sucesso No way Quase Praticamente Trouxe o round De volta aí Sobrou o Henrique Não precisa de loucura O cara tá já WP Ó Do que eu dizer Já tá cravado Já WP O Lato Foi Buscado lá na base Henrique já tá dando clear Em tudo aqui Tenho certeza Que não tem ninguém pra cá Olha o timing Rolando aqui Véio Meu Deus Que loucura Véio Meu Deus Vou te falar Véio Olha o jacaré Mole Perfeita Caiu no colo dele Nossa Véio Quase Henrique Henrique jogou demais Demais Vou te falar Véio Aí Henrique De novo Mano De novo Mais uma situação Mano Legacy 20 A 18 Talvez 3 a 0 Do CT 5x3 Tende a ser Tranquilo Mais uma Kill de lato Vini Tradeando Tá 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 Coisa linda Hein No way Pega uma Kill É tradeado Code Code Só marcando Lato Tradiou Lato Brilhou Auto Direct Tem uma bugada Aqui O Lato Deve jogar Pra depois O Code Resolver Errou o tiro Meu Deus Code ganhou Uma troca 1x1 Henrique Viu pra cima Abriu o ângulo Codezera É predestinado Tem que ser o homem Pra resolver A parada GG Imperial Eliminada Legacy Avança No que Vamos ser sinceros Podia ser um jogo Que mano Qualquer um dos dois Aqui E aí Gostou dos melhores momentos De hoje Não se esquece As estatísticas Estão aqui Pra você analisar Pausa o vídeo Caso você queira ver E acompanhar tudo certinho Suscrição E seu like Aqui embaixo É muito importante Pra evolução do canal Te vejo no próximo vídeo Fui Tchau